Música Fazendo um vídeo aí, mandando ver aí pra galera do meu canal aí Peão Parceiro Graças a Deus a gente tem muitos amigos por aí E agradeço a todos que tem seguido na época A gente tem, vamos lembrar um pedacinho do hino do nosso amigo Sebastião Chaga Grande cantor, compositor, amigo da gente de longas datas Já partiu dessa terra, não está mais no nosso meio Grande cantor Sebastião Chaga, amigão da gente Então a gente tem muita amizade por aí com nossos amigos cantores aí também E ele era um dos grandes amigos nossos aí também Vivo feliz, em chaveira da estrada Um rancho meu cheio de hospitalidade E é ali que eu construí meu ranchinho Eu vim ali, tio de felicidade Chamei Jesus pra mim morar nesse rancho E é ali que eu vivo bem feliz E é ali que eu vivo bem feliz Eu em Jesus a minha prenda e os piazitos E é ali que eu vivo bem feliz E é isso aí, gente Grande amigo da gente, cantor Viajamos muito junto com o Sebastião Que Deus abençoe você que tá vendo esse vídeo aí E... Se inscreve no canal Você que não se inscreveu ainda Curta, compartilha com os amigos Ajuda nós aí, tá bom? Tem um pedacinho do hino assim também Vou fazer uma mistureira aqui Do meu amigo garuchinho, assim, ó Bujo venho e se converteu Sua vida uma beleza vai Robertela num culto campeiro Batizando a meu rei Tem mais também, teu docinho Ele vinha a trote a galope Quando um ronco de gaita escutou Era um culto na beira da estrada E hoje o porali se chegou Pastor tava de monta e bombacha Nem do jeito que o bujo gostava Com a cuia de mate na mão Vem fazer o pastor pregão Com a cuia de mate na mão Vem fazer o pastor pregão A cidade uma vez se bandiu A procurar de um grande fantasma Tu tem burro peru Grande abraço pra você que tá vendo nós aí nesse vídeo Deus lá bendiga Queridos irmãos paraguaios Irmãos aí da Argentina Deus lá bendiga a todos que tá vendo nós aí Se inscreve no canal Curte, compartilhe com os amigos Deixe seu like, seu joinha E o meu muito obrigado a todos, tá bom? É isso aí moçada Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos E aí